Fábio Ferreira, faça uma apresentação sua pequena, sucinta, onde você nasceu, o que foi determinante na sua formação, como você desenhava de criança, se você teve e teve cedo esse talento. Olha, eu desenho desde... Eu nasci em São Vicente, litoral aqui de São Paulo, há 48 anos atrás. E eu desenho desde moleque, eu não me lembro de um período certo, mas eu era muito pequeno, eu acho que com 6 anos já desenhava. As primeiras coisas que eu lembro de desenho era rapiscar cadernos da minha mãe, revista da minha mãe. Uma pessoa que foi muito importante. Eu comecei desenhando, olhando história em quadrinho mesmo. A primeira lembrança que eu tenho é justamente o meu pai comprar gibi para eu ler na época. Gibi de super-herói, gibi de cowboy, gibi de guerra. Então assim, eu aprendi desenho copiando história em quadrinho. Basicamente foi isso daí. Você teve alguma experiência com um quadrinho brasileiro, assim, antes disso ou não? De criança, de época de criança, ziraldo? Ah, não, sim. Não tão criança assim, mas um pouquinho... Quer dizer, continua sendo criança, né? Mas era algo assim, 12, 13 anos de idade. Eu lembro muito do Enfio. Foi uma influência muito grande para mim. 13 anos, uma revista do Fradim, que tinha cumprida. E é curioso que eu nem tinha uma capacidade intelectual de entender o que o Enfio queria dizer nos cartoons dele. Mas alguma reação ali eu já tinha. Eu lembro claramente de ter uma impressão ali daqueles desenhos, de me causar uma sensação daqueles desenhos do Enfio. E na época também tinha muito quadrinho de terror. Terror e uns quadrinhos de gênero mais de drama, assim, nacionais. Que saíam, né? Que saíram no final dos anos 60. E ainda em meados dos anos 70 era fácil de você achar em banco. Não é que nem hoje que as coisas somem muito rápido. E teve um desenhista italiano que morou no Brasil que fez muito terror, que era o Nico Rosso. E foi um desenhista que foi um dos fundadores da Escola Pan-Americana de Arte, inclusive. O Nico Rosso foi muito importante para mim. Eu lembro que ele foi, acho que, o primeiro desenhista, assim, que eu gostava do desenho dele. E o molecão mesmo já gostava das mulheres que o Nico Rosso fazia, aquelas fêmeas fatais de quadrinho de terror e tal. E o traço dele. Vampirela? É algo nessa linha, nessa linha meio Vampirela, assim. Então isso me ganhou muito. Depois você vai descobrindo outros desenhistas, assim. Veio, veio, aí eu já era mais adolescente, né? Veio o Laerte, Angeli, Glauco, veio uns franceses. Veio o Manara. O Manara. O Moebius veio primeiro, né? O Moebius veio na coisa do desenho, né? Que era o, era o, aqueles, acho que foi o primeiro desenho que eu lembro de eu ficar impressionado da riqueza de detalhes, de profundidade. Então aquilo é um objetivo que eu ainda hoje eu tenho no meu desenho. O meu desenho, alguns trabalhos meus costumam ser hiper detalhados. Isso eu venho do Moebius, eu achava bonito. E o Manara também pela coisa da mulher sensual, né? Eu tive mais. Hoje em dia no meu quadrinho eu não tenho tanto, mas é... Porque as mulheres do Manara, mais do que serem gostosonas, né? Popozudas, que elas não são, Elas eram extremamente elegantes. Isso eu acho bonito. Ainda hoje eu acho bonito. Valentina. Valentina também, mas era... Era também estética. O Guido Crepá, né? Ele tinha uma estética no desenho, que aquilo foi muito importante pra mim. Que ele foi importante. E a... E o que... Fala um pouquinho do seu processo criativo. O que você faz, costuma fazer. Se tem alguma... Alguma superstição. Você tem algum ritual, alguma coisa que você pratica aí? Pra fazer uma história em quadrinho? Não, não tem nada. Não, mas eu sou cheio de mania. Eu tenho... Eu sou... Muita mania. Tenho muita mania. Muita. É... Querer trabalhar com aqueles lápis que estão na mesa. Não... É... E tem que ser aquele lá. É... É... É um determinado tipo de papel que eu uso pra uma história. Pra outro eu uso outro. É... Eu sou cheio de mania. Mas assim... E por exemplo, tem um trabalho meu que é o Yeshua. É... Tem trabalho que você faz um pouco numa hora do dia. Depois você para, faz outra coisa. O Yeshua não. Eu tenho que pegar ele de cedo e ir até a noite. É... Porque é um... Como é um trabalho bem pessoal. Então tem aquela coisa de... De eu... De eu... Eu ir me esquentando no decorrer do dia. E me dedicando só a ele. Assim... É... Nos... Como são... Eu já publiquei. São três volumes. Eu já publiquei dois. É... No feitio do primeiro eu tinha um processo de... É... De músicas que eu tinha selecionado. Como é... Saber a vida de Jesus. É... Músicas que eu... Do Oriente Médio. Músicas daquela região. Então eu punha pra ouvir, pra dar clima. Então eu tinha todo esse processo de trabalho. Mas no geral não. No geral... É... Eu pego a história. É... Se é uma história minha que eu... Que eu escrevi. Eu dou uma estudada nos personagens. E... O esboço ali. O que eu... A página. E vou desenhar já. Eu não tenho muita... É... É mais ou menos, né? Tenho pouco, mas não é nada que me... Me comprometa a... Eu fico obcecado ali pra fazer o trabalho. Você gosta de música? Pra se inspirar? Pra gravar? É... Você trabalha com música? Olha, eu... Eu gosto de trabalhar com... Com algum barulho. Então, por exemplo, às vezes eu ligo rádio e fico escutando... Ou internet. Fico escutando palestra. Debate. Entrevista. É... Às vezes... Às vezes eu preciso escutar música. Às vezes... Eu tô fazendo algo e tô escutando um outro gênero. Por exemplo, tô trabalhando uma ilustração mais séria. Ali tô ouvindo rock. Entendeu? Então, não tem... Agora, por exemplo, no caso do Iesho ali... Ainda hoje, de vez em quando, eu ponho músicas ali pra dar um clima. É questão de concentração mesmo, né? Questão de você... Agora, tem outra coisa que foi engraçada. Quando eu fiz o primeiro volume do Iesho, eu fiz uma experiência. Como eu sou muito ligado com questões espirituais, meditação, essas coisas... Eu fiz um... Eu peguei um tema de meditação de um compositor... Eu acho que ele é alemão. Ele chama Deuter. Ele fez muita trilha de meditação pra aquele guru Osho, né? E eu pus uma meditação dele chamada Whirling, que é baseada numa meditação Sufi, aquela... Os caras ficavam girando ali, né? E eu fui desenhar uma determinada sequência da história ali, do primeiro livro. E fiquei trancado aqui no estúdio, escutando, escutando e trabalhei, acho que duas horas ouvindo aquilo. Eu fiquei completamente em transe, assim. Eu acabei de desenhar e eu... Aí eu precisei abrir a janela, tomar um ar. Era um sábado, tinha a feira aqui na minha rua. Eu fico comendo um pastel. Então, assim... Mas é que até eu brinco com o pessoal. Não é nada tão esotérico assim, mas... São os processos de trabalho que são legais, né? Você tem uma ideia do seu público, desde que você começou a fazer coisas de sucesso? Você tem uma ideia do seu público, o público que é mais fiel a você? Olha, tem dois... A gente que faz quadrinho, a gente costuma ter... Como fica trancado dentro de um escritório, de um estúdio, a gente não tem muita noção. Quando você vai num evento de quadrinho, aí você vê as pessoas. O quadrinho hoje, ele tá muito... Hoje tá crescendo muito no país, mas ainda existe uma faixa jovem que consome. Tem um cartunista amigo meu e uma figura notória, aí no meio, que é o Spaca. Uma vez a gente conversando, ele falou assim... Olha, Lauda, a gente faz quadrinho pra velhos. Mas ele não falou isso de uma maneira pejorativa. A temática do que a gente faz é mais adulta. Então, talvez o público maduro se interesse. Eu não tenho nada contra. Eu acho que o público que lê Yeshua, Curso da Esquina, acho que é um público mais maduro que se interessa por isso, né? Houve uma época que eu tinha um público muito jovem, que era quando eu fazia uma série pra sexy, que é a da Tia Ninha, que é uma personagem de cunho erótico. Aí a molecada gostava. Eu tive comprovação de conversar com molecadas aí. Mas, no geral, eu acho que esse público mais maduro. E uma coisa que tenha marcado você, assim, na sua carreira. O que que levou você a fazer o Clube da Esquina? Olha, eu sou de uma geração que gostou de música boa, né? Hoje em dia, a molecada não tem... Digamos que não é que eles não tenham bom gosto, não tem muita opção. E eu vi, assim, eu cresci. Eu lembro de começar a gostar de Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Juiz, esses caras, sem entender até muito bem as letras dos caras, né? Então, assim, e ele... E como pra mim, como pra um monte de gente ali, a música do Clube da Esquina foi importante. Fez parte da vida ali, né? Do momento da juventude, de você ter momentos emotivos ali com namorada, com amigos e a trilha sonora ser Milton Nascimento. Então, marcou muito. E agora, mas de uma forma mais profissional, em 2005, 2006, 2007, eu não lembro direito, eu fiz um trabalho ligado a uma revista grande aí, e eu pensei uma ideia de fazer... pegar quatro momentos da música brasileira e fazer quatro livros, né? Bossa Nova, essas coisas que são mais notórias, pegar Cicos Molhados, Rock Brasileiro, e um deles era o Clube da Esquina. Uma das pessoas que trabalhavam nessa editora, eles falaram pra mim, olha lá, isso não vai dar certo, porque é muita gente e a maioria tá viva ainda, né? Então, dá um trabalho e tal, mexer, uso de imagem e tal. Eu falei, ah, mas o Clube da Esquina eu vou fazer, porque é questão pessoal. E aí tem aquela coisa, né, que o universo conspira a favor. Como eu sou residente aqui no bairro da Pompeia, eu frequentava uma loja de CDs aqui, que eu sempre batia papo com o cara, e um dia o cara sabia que eu fazia quadrinho, o cara falou assim, e eu contei essa ideia pra ele, o rapaz falou, olha, eu conheço um cara que é amigo, íntimo dos caras lá do Clube da Esquina, que é um fotógrafo, eu tô com o livro dele. E como eu conhecia muito a história do Clube da Esquina, eu falei, é o Juvenal Pereira? Ele falou, é, o Juvenal Pereira. Ele falou, ó, o cara é vizinho seu, ele é vizinho de rua, ele mora numa rua paralela aqui da minha. E aí foi um pulo, eu conversei com ele, ele gostou da ideia, levou a ideia até o Márcio Borges, né, que é o parceiro do Milton, e culminou naquele momento ali, tá sendo feito o Museu Clube da Esquina, que é eles que criaram, o Márcio Borges, o Juvenal, o Fernando Branche, o Milton é diretor ali e tal, e eles gostaram da ideia. Aí inicialmente eu fiz 15 páginas pro site deles, que fez um sucesso ali entre os fãs, aí a turma gostou da ideia, mas como eu sou ainda da época da leitura, não internet, né, leitura no papel, eu achava que aquilo tinha que virar um livro, e aí eu escrevi o projeto no PROAC, que é, né, do governo de estado aqui, o projeto passou, virou um livro, e eu e o meu parceiro acabamos produzindo mais 25, 26 páginas, né, já tinha feito, aí virou um livro, assim, e o quadrinho, antes de tudo, ele é uma homenagem minha pros caras, né, é bem nítido, no posfarço do livro eu deixei claro que essa coisa de ser uma homenagem minha pra eles, já que eu não sei escrever letra de música, não sei cantar, eu fiz uma história em quadrinho, basicamente é isso. Você falou de parceiros, me fala um pouquinho desse negócio do processo de trabalhar com parceiros, trabalhar normalmente de parceria, me conta um pouquinho dos seus parceiros mais constantes e... Olha, parceiro constante tem o Omar, que é parceiro, sócio meu do estúdio, que ele é arte finalista e colorista. Então, assim, parceria é um casamento, né, com algumas coisas que o casamento não tem, ainda bem. Mas, assim, precisa ter uma sincronicidade, né, porque eu já cheguei a fazer quadrinho com outras pessoas, mesmo antes de começar a fazer quadrinho com ele, e que deu bacana, mas é uma coisa até técnica ali, assim, entendeu? Agora, a parceria com o Omar, a gente trabalha junto há mais de 16 anos, eu já não lembro muito bem a data. Então, assim, uma das coisas legais é que, assim, o Omar compra as minhas ideias de quadrinho, né, de projeto, no caso, por exemplo, o Iesha, que nós estamos fazendo há 12 anos, não é pra qualquer um, o cara embarcar num projeto, fazer uma história em quadrinho essa. E outra é que ele entende meu desenho muito bem, isso que é importante, ele, como um bom profissional que ele é, ele não, ele, então ele cumpre bem a função ali, mas tem um a mais ali que ele entende o meu desenho. Então, assim, já aconteceu muitas vezes, de eu passar as páginas, o lápis lá pra ele, e o meu lápis é super definido, porque eu sou meio chato no jeito que eu quero desenho, e nem conferir depois o que ele vê, sabe, pegar o olhar, se o cara fez direitinho, não, porque eu tenho essa confiança. Então, isso é importante. E a gente, além de tudo, acabou com o passar dos anos virando grandes amigos. Então, assim, existe uma perfeita sintonia de cor, de quando ele trabalha com a colorinha das histórias, eu sou daltônico, embora eu pinte também, mas eu sou daltônico. Então, assim, e o Omar tem um grande entendimento de cor ali, tem coisas que ele pinta ali, que eu falo, olha, eu acho que ali podia ser assim, assim, assado. Mas aí ele vem com mais por esse conhecimento dele. Então, é... Tem o André Diniz, que é um parceiro de roteiro. A gente trabalhou bem menos, porque ele tem as coisas dele, né? Então, uma vez ou outra a gente faz alguma coisa junto. E aí é no campo da escrita, né? Eu escrevo roteiro, ele também escreve, embora ele seja um roteirista mesmo. Então, assim, muita coisa que eu fiz com ele, você tem essa coisa de ele escrever coisas do jeito que você queria desenhar. Mas, no geral, de algum tempo pra cá, eu tenho limado muito parceiro. Por, às vezes, você simplesmente fazer trabalhos burocráticos, né? Então, acaba não tendo muito... No final, assim, não acaba não tendo muito resultado que te satisfaça ali. Me conta dos seus projetos por literatura, quadrinhos e literatura. O que você tem feito? O que é mais importante? O que você destaca? O que você está pensando em fazer? Olha, eu fiz três trabalhos baseados em literatura, que foi o Elogio da Loucura, uma adaptação do Erasmo de Roterdã, um sobre a Revolução Russa, baseado no livro do John Reed lá, que é mais ou menos baseado, não é... Você viu como uma referência lá, mais, né? Histórica. E eu fiz o Alto da Barca do Inferno, que eu lancei o ano passado. O Alto da Barca do Inferno foi um projeto que eu levei para a editora. Até na época que esse livro saiu, eu usei isso até como elemento de divulgação para mostrar que não era uma coisa só editora, contrata um desenhista para fazer uma adaptação. Existe um lado autoral do desenhista de fazer. Então, assim, eu procuro trabalhar hoje em dia, dentro do que é possível, dentro de mercado, com projetos que tenham um lado que seja de interesse da editora, comercialmente falando, em todos os sentidos, de livraria, de venda para governo, essas coisas, mas que também haja um lado meu artístico, ali meio... como se fosse uma obra que eu me interessasse fazer. Então, assim, nesse ponto de acontecer algo assim, de eu trabalhar na história dentro de uma perspectiva mais autoral, é lógico, pensando nas questões de mercado, tudo. Então, assim, o Alto da Barca do Inferno teve isso. Isso foi uma ideia que eu tive há muitos anos de adaptar. A minha esposa é atriz de teatro, então eu conheci primeiro a peça do Alto da Barca visualmente, né? Depois eu fui conhecer o texto. E o texto, ele é muito bom. Ele fala de coisas que eu, de certa forma, gostaria de dizer. Então, ali o Gil Vicente fala de uma maneira maravilhosa. Existem, assim, algumas ideias de adaptação literária, já meio esboçada, literária e de biografia, como é o Clube da Esquina, que é um trabalho biográfico. Mas vamos no tempo, né? Assim, atualmente eu estou acabando o Yeshua. Aí, a hora que acabar, que é um trabalho grande, eu vou começar a direcionar para esses outros trabalhos. O que vai ser lançado logo dentro do Yeshua? O que você está planejando dentro do Yeshua para fazer? Tem mais alguns volumes? Tem uma ideia fechada já ou ainda não tem? Olha, o Yeshua são três partes. Na época que lançou o primeiro, hoje em dia o mercado de quadrinhos está muito forte. 90% das editoras do país publicam quadrinhos. A Companhia das Letras publica um quadrinho e estão publicando livros de 500, 600, 700 páginas. Na época que lançou o primeiro volume, essa ideia ainda... O mercado estava se aquecendo e essa ideia de lançar um livro de 600 páginas, 500 páginas, era inviável. Então, a princípio, por isso que eu peguei o livro e quebrei ele em três volumes. E, embora eu estivesse produzindo ainda na época que eu publiquei o primeiro, como eu estou ainda fazendo. Então, se eu fosse esperar acabar para lançar de uma vez só, talvez eu privasse muita gente que estava interessada em conhecer o trabalho de ver. Então, assim, eu publiquei em 2009 a primeira parte, em 2010 a segunda. Nesse meio tempo eu publiquei O Alto da Barca do Inferno e O Clube da Esquina. E agora eu estou trabalhando para fechar. Então, existiu uma expectativa para lançar agora em 2012, mas pelo cuidado que o trabalho tem, desde roteiro, desenho, arte final, do Omar, o feitio da edição, o tempo que a editora vai levar. Então, esse trabalho vai sair para começo de 2013. Aí sim, ele fecha. E a ideia é, a minha intenção é fechar o trabalho bem, né? Ele tem um, fechar com chave de ouro pelo assunto, pelo tempo que eu estou trabalhando, pela expectativa que tem. Tem um leitor, um público ali que me, semanalmente, está me mandando e-mail para me cobrar. Então, assim, existe esse cuidado até para não ser algo meio comum de primeira parte é legal, segunda, terceira, estraga. Em cinema tem muito isso, por exemplo. Então, é ter um cuidado de acabar bem esse trabalho. Para mim, está bom. O overall, você quer... Claudio, uma mensagem para o público internauta da Visual Art TV da sua experiência, do que você tem visto nos últimos tempos dentro das artes visuais. Bom, primeiro agradecer ao espaço, ao interesse em conhecer um pouco do que eu faço aqui, do meu trabalho. Em geral, para o pessoal, para a rapaziada que está começando a trabalhar com desenho, a gente vive um... Mesmo com... Tem essa questão que eu falei das editoras, mas a internet, hoje em dia, a gente está num programa de internet, né? A internet, hoje em dia, ela é um campo vasto para todo mundo. Então, o mundo ficou pequeno, né? Com a internet. Então, assim, é importante para a rapaziada que está começando a produzir seus desenhos, suas histórias em quadrinhos, seus quadros, suas ilustrações, enfim. Procurar cada vez mais, assim... Nós vivemos um mundo de informação, onde as informações, elas... No momento que as coisas acontecem, elas já chegam à nossa mão, né? Então, assim, não tem como você falar eu sou um artista que não tem informação, que é uma bobagem isso. Então, assim, é procurar ser uma... Em contrapartida, a gente acaba perdendo muito a nossa espontaneidade, a nossa... a nossa cara, né? Porque hoje em dia tudo é igual, né? Então, você tem as redes de... o site de relacionamento, melhor dizendo, onde você ter dois mil amigos que você nunca viu, é sinal que você é uma pessoa bem relacionada na internet. Então, com o tempo, a gente vai perdendo a nossa legitimidade, né? A nossa cara. Então, é importante para o artista procurar, o jovem artista, procurar a sua... a sua verdade... Qual é a sua cara, né? O que ele está querendo dizer hoje em dia e estar bem atento a isso para não se perder no meio desse turbilhão aí de coisas, assim, porque de um jeito ou de outro acho que é o que, no fim das contas, acho que é o... a pessoa que é honesta com o que está fazendo é o que... é o que sobra, é o que fica, né? O resto... o resto vai passando, como passaram outras... outras redes sociais, vieram novas, o mundo vai por aí. É isso aí. Tchau, tchau, tchau.